Música E aí rapaziada, tô aqui de novo no CSGO Magic, vamos tentar apostar alguns itens e sair com uma skin legal. Pra quem não conhece esse site, é sistema de crash, você vem aqui logo com a Steam, deposita seus itens, e aí você seleciona eles e aposta e retira na hora que você achar que é melhor. Lembrando que o valor dos seus itens vai ser multiplicado pelo momento que você retirar. Eu apostei agora 228 dólares, lucrei aqui quase 100 dólares. Então bem tranquilo, vou deixar minha caramba de Lorde canto. Veio 4,30 aqui duas vezes seguidas, então dessa vez eu acho que vai crashar meio que rápido, eu vou tirar em 1,15. Boa, mais uma faquinha pra gente, Bayonetta Fade, crashou rápido. Continuar nessa pegada aqui apostando e tirando rapidinho, dessa vez eu vou tirar 1,15. Não, 1,30, vou até 1,30. Bora. Linda, mais uma caramba, já estamos com quase 300 de lucro. Mais 3 AWPs e ainda vai vir essa M4 aqui de brinde. 1,50, hein. 1,50, bora, bora, quase. Foi. Bloquezinha fade. Por enquanto 100% de aproveitamento. Gostar esses 82 dólares que sobraram. É o que eu acho que vai crashar rápido dessa vez. Boa. Nossa, rapaziada, tirei no limite. Agora eu tô com medo de crashar muito rápido, então eu vou deixar passar essa rodada. Tenho quase certeza que vai dar 1,15, 1,10. Não, passou. 1,29. Conheça o site, rapaziada. Nossa, 1,0. Bora de novo uma caramba, tipo. Não podemos pegar maré de azar, velho. Puta que pariu. Duas vezes 1,0. Velho, eu vou tudo ao lado. Choose skin. Vamos pegar aqui, ó. M9 lore. 1,34, na verdade. Nice. Recuperamos. Mas ainda estamos no preju. Na próxima, acho que a gente já consegue tirar uma skin legal, ó. Qual que a gente vai pegar? Acho que eu vou na mão. Então vamos pegar essa. Ó, 1,04. Muito suave. Muito suave. Nice. Pra finalizar, então, rapaziada. Vamos pegar essa caramba de autotrônica. 1,24 pra gente conseguir. Tá bem próximo. Só bora. Trocar essa medusa por uma caramba de 1,24. Tá quase lá. E... Foi, rapaziada. Então conheça um site, CSGOMesh, que eu vou deixar o link na descrição. Tamo junto e bora pro vídeo. Eu falo sobre meus one-taps. Vai ser, tem alguém? Bangue. Ah, não, não tem. Ah, não tem, não tem. Cliguei. Boa. Boa, vim. Vim de base. Ah, jungle, 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 jungle. Um, dois, três e abri. Virou em mim. Cabecinha. Ainda bem a cabecinha. Ainda bem a cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Proliga, proliga. Peguei, peguei. Matou. Você é meu. L, L, L meado. L, L meado. L meado e um pra direita do mercado. Edward, Edward. Tá bom, tá bom. Vamos matar o L. Mercado e dois L. Matou o L. Ah, tá no mercado, certeza? Sim. Tá. Tô plantando pro L. Rato, rato. Ruxou o rato. Um L. Pegou o B? Vou pegar mais um B. Pegou o Oscar. Ah, e mais um B. Onde? Edward, Edward. Sabe onde tá o outro? Ah, é o cara que subiu o rato, não é? Não, você matou. Não, matei, matei. C4 tá lá ou na B? Deve tá na C4, cara. 35. Galera, você tem que ficar esperto na hora de fazer esses Bic, Bic. Se a gente vê que é eco, não tem pra o que fazer. Peguei. Ah, não. Tô contigo. Vem junto, galera. L? Aqui é L, me põe. Eu tô esperando ele morto pra acabar em um segundo. Bangou base pra fazer também. Pode ter um base. Isso, pode ter um base. Peguei Angle. Peguei Nilba, peguei Nilba. 2B, 2B. 3B, cheque, galera. Vai, 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 vai. Tinha um. Tinha um ralo. Mais um. Não é R, galera. Ah, em cima. Em cima, em cima, em cima, B. Bangu e tapete. Sombra, 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 sombra. Sombra. L, costas. L, costas. Sombra comeu, sombra comeu. L comeu também. Forest. Morreu L. L, L. Boa. Planta aí. Calma aí, tem tempo. Tem tempo. Eu vi o cara... Eu acho que é L. Eu acho que é L. Eu vou tentar pegar sem quatro. L, L, L. Boa. Boa. Boa, galera. Entrou, entrou dentro do resto. Tem palácio. Fogo, fogo passa pra direita. Tem um, tem um, tem um. Ele vai ter que plantar pra mim, eu acho. É, o Rick se pega. Linda. Nice, velho. Que round. Rato também. Peguei. Esse mesmo é da janela. Peguei. Liga, liga. Liga. Eu tenho flash. Eu tenho flash. Defusei, defusei. Foda-se. Defusei, defusei, defusei. Sese, bom final. Vai tá palácio, eu acho, hein? Não vi nada. Tem B, tem B. Mais dois, mais dois. Aqui, aqui. Quem comeu? Muito cego, velho. Pô. Securado, securado. Tô mirando a caída dele, tiba. Tá? Peguei. Vamos, vamos. Matou, se quase não tá aqui comigo, default. Não dá tempo. Tira a arma dele, tira a arma dele. Fogo, fogo. Nice. Vamos colocar palácio. Tem, tem flash. Mira a bolt, pega a bolt. Ok. L, L. Entrou, entrou, entrou. Peguei. 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 Mais um meio. C4, C4, C4. Peguei. Ligação, Té. Ligação, Té. Vou bagar a cabecinha. Vinda. Baguei a cabecinha. Banga, banga. Mais um aqui embaixo. Nossa, isso é porra. Vinda a flash, então. É, nois. Tem nego com o Duto, já. Pode ter. Tô travado. Põe ele. Saiu aqui em cima. Vai ter sem saída. Já tô pro Duto aqui. Tá. Tá só a Luai. Pode cá, filho. Tá, tem um no galpão. Era do galpão, certo? Não, muito bem. Tá. Relaxa, relaxa. T4. Vai ter trincheira, velho. Matou, entre, entre. Tá, vou abrir de alpe. Tô de alpe, tô de alpe. Calma, calma. Eu vou fazer um smoke. Tô de alpe. Paredão, paredão, paredão. Paredão. Vai comer smoke. Fica em pilha. Pode. Pode ter comido. Não, eu tô com a bomba. Tô com medo de ele ter passado nesse meio tempo em pilha, velho. Ó lá. Ó lá. Tá, cara. Empilha. Lindo. Matem sapão, sapão. Boa. É, cimento. Sapão, outro sapão. Sapão. Mais um cimento. Esse é o tempo da 7kg. Boa. Linda. Sapão, sapão, sapão. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Linda, velho. Linda, caralho. Vai ter na volta dele, vai ter. Tô pegando a volta do sapão aqui. T4, 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 sapão. Vai receber. Tô indo lá. Tô cego, Cesar. Cimento, cimento, mais um. O último. Amortecimento. Não, não sei onde é o último. Fica com o sapão, sapão, sapão. Mais, pega o API. Vamos lá. Boa, Cesar. Linda, Cezinha. Linda, Cezinha. Valeu, valeu. Vou aproveitar o cara. É o coxinho, olha o coxinho. Vai ser lá. Deixa eu abrir. Linda, sozinha. Esquerda, esquerda, esquerda. Paridão. Paridão. Linda. Vou tentar headshot aqui ou rua. Só você. Direto, direto. Pode ir, pode ir. Valeu. 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 Nossa, os caras se fuderam. Galera, a gente tem que ganhar um round. Um round, velho. É, precisamos contar. Faz um semi, faz um semi agora. A rua, 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 rua. Tá a rua. Tá amanhã. Tá, tá a rua ainda. Tô com você. Pera, vamos, pera. Aqui, aqui, pivô. Tá. Meado, meado. Tudo no, sem saída. Um só. Pegou a cá, o último. Água. Água. Mons tiro. Nossa, valeu. Valeu. Vamos ganhar esse opção. Vamos ganhar esse opção. Mons tiro. Pissão tá vinhado. Boa, boa. Plato, plato. Nossa, pronto. Plato. Mano, o primeiro é lia. Vamos ganhar bom. Vamos ganhar bom. Vamos ganhar bom. Comi, comi. Redondo. Figuei sapão. Redondo. Peguei ponte. É a hora de esperar. Vou abrir nele, vou abrir nele. É isso aí, mano. É isso aí. Bicho, bicho, bicho. Troca, troca. Comi. Boa. Costas, costas, costas. Tem costas. Boa. Pegou o corte. Agora vai. Tira. Tira. Na esquerda também. Na esquerda também. Tô. Eu tô, eu tô. Tá, fica ali. Peguei liga. Linda, sai. Linda. Verde. Aqui na esquerda. Sai esquerda, Rickão. Linda. Onde? Tô cego, tô cego. Tô cego. Tô olhando smoke, tô olhando smoke. Planta, que eu tô cover, Guto. Mais um, mais um sem saída. É de vocês. Tô cego. Tô cego, Guto. Vai comer. Tá longe, tá longe. Vai chegar aí. Alguém olha. Eu, eu, eu. Fundo, fundo. Tinha a cara, Cez. Ganhou. Já era, já era, já era. Nice. Boa caral. Boa caral. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Get from California. Trying to, man. You're trying to... Obrigado.